Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A24. A dica é sobre como você ativar e usar a janela flutuante, o modo pop-up aqui nesse smartphone. Que modo é esse Ederson? Esse modo é o seguinte, quando eu vou abrir aqui um aplicativo, olha o que acontece por padrão. Se eu abrir aqui um aplicativo Google Chrome, estou abrindo aqui o aplicativo, ele aparece normalmente aqui a barra de navegação, onde eu consigo pesquisar algo aqui e navegar. Mas ele abre nessa tela inteira, beleza? E se eu abro aqui agora um outro aplicativo, vou abrir aqui a tela de configurações com as configurações disponíveis desse celular na parte do Android. Então eu tenho aqui, mas também em tela cheia. E se eu quisesse então que esse aplicativo ficasse flutuando na tela e eu conseguisse mover ele enquanto eu acesso? Isso é possível, tem uma função nativa, eu já vou mostrar para vocês. Depois que você clica aqui para abrir um aplicativo, já abriu o Chrome ou pode abrir outros aplicativos também. Quando você clica aqui e abre esses aplicativos, eles são carregados para uma outra área aqui do celular, que é aqui. Se eu clicar nesses três tracinhos, ele mostra os aplicativos que estão nessa nova área, que estão carregados nessa memória do celular, que eles são abertos mais rápido, porque eles estão paradinhos guardados lá. Beleza? Sabendo que eles ficam lá, quando você clica aqui nos três tracinhos, eles aparecem e quando você clica no logo, aparecem algumas opções. Vou clicar no logo, apareceu mais opções aqui disponíveis e as opções que nós precisamos já estão aqui. Lembrando que se você gostar muito desse vídeo, não esqueça de dar um like no vídeo, deixe um like aí para o vídeo e um excelente comentário informando se você conhecia ou não essa função. Essas ações fazem com que o YouTube note que esse é um vídeo bacana, um vídeo relevante, um vídeo interessante que ele pode deixar em evidência e compartilhar com mais pessoas. Beleza? Abrindo a exibição pop-up é a opção que nós queremos, clicando no logo, exibição pop-up e olha o que aconteceu agora. Nesse modo que ele está, agora ele vai ficar aqui com essa parte dessa janela em pop-up. Se eu sair dessa tela, ele recolhe, ficou ali no cantinho e eu consigo agora acessar o outro aplicativo. Por exemplo, estou nas configurações, só que ele está quietinho ali e eu clico em cima, ele aparece. Eu saio da tela, ele recolhe, clico em cima, ele aparece. Beleza? E agora que ele apareceu, eu posso fazer o seguinte, posso arrastar lá para cima, posso pegar aqui nessa partinha e arrastar lá para baixo. Ela está flutuando na tela, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mesmo que eu abra outro aplicativo, clico aqui, para cima, para baixo, cima, baixo, cima, baixo. Beleza? Saindo de novo, deixando aqui que fica mais limpo. Se eu clico em cima, eu tenho aqui algumas opções disponíveis. Temos algumas opções. Se eu clico aqui nessa aqui, ele recolhe. Se eu clico aqui, ele volta. Se eu clico em cima de novo, eu vou para a tela cheia ou eu fecho e eu tenho outras opções aqui disponíveis. Essa aqui, vou para a tela cheia e tenho que repetir o procedimento caso eu queira que ele volte para esse tamanho normal. E também posso, a qualquer momento, clicar aqui em cima e fechar. Então, você tem essas funções que são bem legais nesse modo pop-up, nesse modo de janela flutuante. Aqui na parte de cima do vídeo, você vai ter a indicação de um vídeo bem show de bola para você já assistir e continuar aprendendo. E também vai acessar a nossa playlist com muitas funcionalidades que você não pode perder. Vale muito a pena maratonar esse conteúdo e dominar o seu smartphone. Gostou do vídeo? Não esqueça do like. E até a próxima! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?